O que é essa aqui, né? Estou filmando. Estou filmando? Estou filmando aí a tilapera, galera. A tilapera. Olha o tamanho de 5 quilos. Nunca vi um bagulho desse tamanho. A tilapera do Du. Olha o tamanho disso. Brincadeira, olha o tamanho da boca da bicha. Nossa senhora. Essa é a tilapera, o resto. Olha isso, Copelite. Essa vai mais que o tamba. É. A tilapera. Olha, 5 quilos. Quase 6 quilos. Quase 6 quilos. Quase 6 quilos. 6 daqui. Beleza. Tildo. É, rosco pesa. Marcando presença aqui no taquai.